Estamos de volta pra você ligadinho na nossa programação local. Hoje vamos falar sobre essa temática que já vem sendo discutida há algum tempo, que são as queimadas aqui no nosso município, no Cone Sul do estado de Rondônia, algo que tem afetado também em todo o estado e outros estados também do nosso país. E eu estou recebendo aqui a tenente Viviane e primeiramente quero agradecer a sua participação e ela que vem pra falar um pouquinho do trabalho do Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros que sempre quando a coisa está ruim é o primeiro que é cobrado, né tenente? Seja bem-vinda. Infelizmente, bom dia primeiramente, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar vindo aqui falar um pouquinho. Infelizmente é uma temática complicada, não é algo que a gente gostaria de estar tratando, mas é necessário a gente falar sobre a questão das queimadas. E antes da gente começar aqui, até a gente estava conversando, que hoje acredito que foi o nosso pior dia, né? A gente amanheceu aí com uma espécie acamada de fumaça e nos dias anteriores isso já vinha acontecendo, mas a fumaça a gente observava que ela estava mais acima, né? Então hoje ela acabou baixando ali o céu parcialmente coberto de fumaça. E é importante a gente ressaltar que essa fumaça que a gente presencia aqui no nosso município não é só dos incêndios aqui de Vilhena. Embora a gente tenha aumentado, sim, hoje até a data de ontem, a gente está com 165 combates realizados só no mês de agosto. Então se vocês dividirem aí 165 por 28 dias, dá uma média de 6 incêndios por dia. Só que acontece que teve dia que a gente teve 10 combates. Então é importante frisar que essa fumaça, ela vem da região aqui de Cabixi, que faz fronteira com o Mato Grosso, é uma região que está queimando. Então a gente tem a incidência dos ventos e está trazendo aqui para o município de Vilhena. Temos a região ali de Pimenteiras, que é um incêndio grande na Bolívia, que inclusive eles solicitaram apoio, eles não contam com o corpo de bombeiros militar lá no país. E eles solicitaram apoio nosso aqui de Rondônia. A gente já fez esse apoio em outras épocas. E aí a gente está analisando se a gente vai conseguir atender ou não, haja visto que o nosso estado também está em uma situação de emergência. Então a gente tem essa incidência dessas fumaças. E também temos aqui a fumaça que vem do Mato Grosso Sul e Mato Grosso, que é a questão do Pantanal. E também essa semana a gente está com uma área bem grande de reserva, sentido Juína, mais ou menos 80 quilômetros daqui, uma área bem grande. E sentido Comodoro também a gente tem aí uma queimada que está bem grande. O pessoal da Brigada Mista de Comodoro esteve ontem. Inclusive a gente sempre trabalha em conjunto nessa região de divisa. E esteve ontem aqui no quartel e eles estão em combate. Inclusive a gente já foi solicitado a questão da aeronave do Mato Grosso para estar vindo auxiliar a equipe do Mato Grosso nesse combate, que acaba influenciando aqui a nossa região também. Nós estávamos mostrando ali imagens aéreas do nosso município, hoje por volta das 10, 10 e 15 da manhã. É uma imagem assustadora, né? Esse é o pior ano em relação às queimadas do município de Vilena? Sem sombra de dúvidas. No início desse ano a gente já vinha se programando devido à questão do El Ninho, que atinge todo o continente. A gente já sabia que a gente chegaria aí no pior ano comparado ali. A gente tem os registros de 2015. E aí a gente, infelizmente, já superou. E é a nível, assim, mundial, né? Ontem eu até estava acompanhando na África do Sul, inclusive foi até autorizado o abate de animais silvestres para estar alimentando a população, que devido à questão também da crise hídrica, que a gente vive aqui, eles também vivem lá. E isso acaba impactando diretamente a questão das queimadas, a crise hídrica. E aí chega num ponto que fica insustentável. Então, assim, hoje ainda o Brasil, a gente está, por mais que a gente esteja numa situação crítica, mas a gente vê que isso não é somente no Brasil. Tem outros países que estão numa situação pior. E é por isso que a gente bate muito essa questão da educação ambiental, porque o Brasil contribui muito, né? A preservação da Amazônia, a Amazônia em pé, esse tipo de coisa acaba influenciando até outros países. O governo do Estado fez um decreto de calamidade em relação às queimadas. A gente acha que demorou ainda, que poderia ter sido feito antes, mas que bom que foi feito. Se você puder explicar para a gente o que é esse decreto, o que isso impacta para reduzir as queimadas aqui no nosso Estado e também no nosso município. Então, a questão do decreto, assim, já faz algum tempo que a gente vem sofrendo, principalmente com a fumaça. Só que boa parte disso ainda não era dos registros nossos. Então, assim, tem todo o trâmite legal para ser criado esse decreto. E esse decreto, ele tem impactos, assim, dentro do Estado, impactos grandes. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Hoje, pela manhã, a gente participou de uma reunião onde a gente vai poder adquirir equipamentos, tanto equipamentos de combate a incêndio florestal, quanto também equipamentos próprios. Então, assim, isso dispensa licitação em caráter emergencial. Então, assim, não é algo que a gente pode fazer de qualquer forma. Então, assim, a gente, Porto Velho, a questão da fumaça em Porto Velho é mais ou menos parecida com a questão de Venena. Boa parte da fumaça vem do Amazonas. Tanto é que no início do mês, já está, semana que vem completa 30 dias, que a gente tem militares que foram para o Amazonas na operação humanitária lá ajudar. Então, assim, por mais que a gente está numa situação crítica, mas por a gente estar numa área central, a gente acaba, boa parte dos impactos vêm externos. E aí, por isso que houve-se aí esse lapso para a criação do decreto. Então, hoje a gente está na situação desse decreto emergencial e que, se a gente não conseguir, e se houver necessidade, a gente pode, sim, estar decretando uma situação de calamidade, que daí também tem alguns outros impactos e que seria, talvez, o próximo passo. E, paralelo a isso também, a gente teve aí o Ministério Público Federal, né? Saiu uma decisão onde eles estão cobrando do governo federal a contratação de pelo menos 450 brigadistas só para o estado de Rondônia. Por que isso? Ano passado, nesse período, a gente teve ali mais ou menos 1.735 focos de incêndio no nosso estado. Esse ano a gente já tem esse número aproximadamente 3.700 e poucos. Então, a gente observa aí que praticamente dobrou a quantidade. Então, é algo assim que é impossível somente a questão do estado conseguir controlar. Então, já entra aí a questão do governo federal, através de brigadistas, de repente uma mobilização do exército, algo nesse sentido, para a gente conseguir combater essas queimadas irregulares. A gente ouve muito da população, Tenente, principalmente em relação a multas, a multar essas grandes propriedades, que todos os anos tem aquela queimada naquele mesmo período. A gente sabe que a maioria são incêndios criminosos, pouquíssimos são incêndios naturais. E como que tem sido essa fiscalização? Eu sei que não é uma competência do Corpo de Bombeiros, mas vocês produzem esses relatórios e através desses relatórios é que são gerados essas, digamos mesmo, autuações dessas propriedades. Como que tem sido isso? Isso. Então, assim, todos os anos a gente encaminha, por exemplo, a gente foi atender uma situação de incêndio em vegetação, sendo na área urbana ou rural. A gente encaminha o nosso RAB, que é o Registro de Atendimento da Ocorrência, para a SEMA. E a SEMA faz esse auto de infração que vai direto para o proprietário do imóvel. A gente tem a legislação que é de competência do município. Aqui em Vilina é obrigação do proprietário manter o seu terreno limpo e cercado. E a gente observa que boa parte da população acaba não cumprindo. Você pode observar que a gente teve os últimos incêndios, eu vou citar aqui nos fundos do supercado maior que a gente tem aqui, rede de atacado, no início da cidade. Uma área extensa, próximo de residências, postos de saúde, e uma área que estava tomada de mato. E além de ser tomada por mato, é comum aqui em Vilina você passar por um terreno e você encontrar um sofá jogado, uma cama. E aí, assim, a gente tem pessoas mal intencionadas, que passam a ter um fogo. E aí, quando você vê, já está colocando ali o patrimônio em risco. Então, assim, é uma situação complicada. Agora, com a situação do decreto de emergência, essas ocorrências, além da gente mandar para a SEMA agora, a gente tem que mandar para o Ministério Público também. Então, o Ministério Público vai fiscalizar, de fato, como que os municípios estão gerindo essa questão das multas. A SEMA Municipal, ela nos passa mensal um relatório. Por exemplo, eu encaminhei 30 registros de atendimento. Aí, no final do mês, ela me devolve ali as 30 multas, que é um controle mais ou menos que a gente tem, e até mesmo a questão de você acompanhar ali a eficiência do setor. E aí, agora, o Ministério Público vai acompanhar caso por caso. A gente já tem essa presença do Ministério Público aqui, quando é uma área maior. Geralmente, a gente já assona, já passa para o promotor. Só que agora, com a questão do decreto, isso vai ser em todo o Estado. Então, aconteceu ali um incêndio. Por mais pequeno que seja, a gente vai encaminhar para a SEMA e, no dia seguinte, também para o Ministério Público. O valor dessa multa, ela tem sido um valor que faz esse cidadão repensar? Olha, não é a minha esfera a questão desses valores. Mas, assim, se você for comparar, é a mesma coisa nós. Nós atuamos equipamentos para o bombeiro, eles são caríssimos. Você pegar um equipamento, um caminhão nosso ali, é 2, 3 milhões. Aí, você pergunta assim, mas precisa a gente ter um caminhão desse custo? Aí, geralmente, eu costumo responder assim, uma vida tem valor? Não tem. Então, assim, eu acho que qualquer valor pelo dano causado no meio ambiente, ainda assim, é um valor irrisório. Se você for comparar, nós hoje, nós não temos como aferir os danos que a gente vai ter no futuro com a questão dessas fumaças. Por exemplo, qualquer região que você está aqui hoje em Vilhena, você está dentro da sua casa, está ali com o ambiente climatizado e você está sentindo o cheiro de fumaça. É como se você estivesse em um combate constante. Nós viramos já fumantes passivos, né? Pela questão da fumaça que a gente inala. Então, assim, não tem... O prejuízo, ele é imensurável. Então, assim, eu considero que qualquer valor que seja, embora eu não sei te dizer, trabalhar com cifras aqui, eu ainda acho que é pouco pelo dano causado ao meio ambiente e à nossa saúde, que não tem como a gente nem mensurar. Pela nossa posição geográfica, por Vilhena também ser uma cidade mais alta, do que as restantes do estado de Rondônia. A gente acaba sendo mais impactado? Não só Rondônia, como assim, todo o estado, né? A gente está numa posição ali que é meio que central. Então, a gente acaba recebendo ali... Eu vi que, por exemplo, São Paulo, quando a gente já estava aqui no meio da fumaça com 15 dias, aí a fumaça chegou em São Paulo. Então, assim, é tudo muito rápido, né? Para nós aqui. A gente está pegando aqui das principais áreas. A gente tem aqui o estado do Pará também, que hoje é tido um dos estados com os números mais altos de focos de calor. Temos o Amazonas nessa situação crítica. Aí a gente está também com uma situação de focos muito elevados também, mas ainda assim a gente acaba pegando desses outros estados, entendeu? E aí isso contribui. Por exemplo, o Rio Grande do Sul chegou a fumaça lá semana passada. A fumaça da nossa região aqui. Há pouco mais de uma semana e meia, mais ou menos, nós tivemos no Mato Grosso ali um grande incêndio que aconteceu em uma das cidades lá, que isso impactou diretamente nós aqui, né? Exato. Foi num domingo, né? Eu acho que dia 18, em Campo Novo dos Parecidos, se eu não me engano. Então, assim, é um cenário de guerra, né? Você observa ali os vídeos, você vê que são coisas assim que você não imagina nunca você presenciar algo naquele sentido. E aí, até para você controlar essa situação, é muito complicado, né? A gente atuou aí, teve incêndios aqui na nossa região, que a gente ficou aí cerca de sete dias para tentar controlar. Um desses incêndios, para vocês terem ideia, ali nos fundos do museu, inclusive ali ameaçando a chegar na área de preservação ambiental, os próprios militares ali do batalhão também nos auxiliaram na construção de azeiro. E aí, assim, a gente não tinha só aquilo, a gente tinha outras situações, casas. Então, assim, é uma situação complicada. A gente teve aqui também um incêndio ali próximo a um clube, o Clube dos Estados, a ABB ali. A gente foi, trabalhou, a prefeitura emprestou o maquinário, porque trator, essas coisas, a gente conseguiu ganhar tempo na construção do azeiro. Aí a gente conseguiu controlar o incêndio ali, que já ameaçava chegar nas casas do Praças de Vilhena. Passou dois dias, algum passou lá e colocou fogo novamente. Então, assim, a gente observa que, primeiro, a gente tem que se conscientizar, a gente tem que começar a entender o que é isso. Por exemplo, eu me lembro que lá na época da escola, a gente, em geografia, você já ouvia se dizer que um dia a água potável do mundo ia acabar. Mas isso estava distante. Hoje em dia, a gente já consegue observar, quando você fala que espigão do oeste está sendo abastecido por um caminhão de cacoal, que tem locais que não tem água, a gente consegue ver que daqui a pouco é isso que vai acontecer. A gente tem estudos, a Forbes publicou recentemente, que daqui a 50 anos vai ter cidades que vão se tornar inabitáveis. Aí a gente tem aqui, como exemplo, dois paralelos. Cuiabá, que vai se tornar inabitável pela questão climática. E é comum que Cuiabá registre, por vezes, uma temperatura mais elevada que o próprio deserto do Saara. E vamos ter cidades como o Rio de Janeiro, que as geleiras vão derreter pelas altas temperaturas e vai se inundar de água. Então, a gente vê que é dois paralelos. Da mesma maneira que o Sul, recentemente, foi martirizado pela questão das águas, a gente vê que parte do Brasil sofre por falta de água, pelas queimadas. Então, a gente precisa urgentemente que as pessoas se conscientizem. A partir do momento que eu tenho minha propriedade, que eu mantenho ela limpa, cercada. Aí eu sou fazendeiro, tenho sítio, eu sei que eu tenho que ter os aceiros, eu sei que eu tenho que ter uma reserva técnica de água. Porque, por exemplo, a nossa região hoje, ela é muito extensa. A gente vai atender incêndio aqui a quase 80 quilômetros, sentido Guaporé. Ainda é nossa competência. É sentido Colorado também, é da nossa jurisdição. Teve um incêndio lá, 9 horas da manhã, alta temperatura, ventos que se propagam rapidamente. Até o bombeiro sair daqui, por mais que a gente não demore a questão de 2 minutos, a gente está equipado na rua, até a gente chegar lá, digamos que a gente demore 20 minutos. Com 20 minutos é o tempo suficiente. O fogo já devastar boa parte do patrimônio da pessoa. Então, ela tem que entender que ela tem que ter uma reserva técnica, ela tem que construir aceiro, ela tem que estar atenta, se o vizinho dela está seguindo as normas, se não está. E a partir do momento que cada um fizer a sua parte, a gente consegue, sim, evitar, consegue controlar e diminuir a incidência das queimadas. Porque a gente sabe que zerar é impossível, né? A gente tem aí a questão dos solos, um exemplo, as turfas, que ela tem uma alta combustão, a temperatura elevada. Então, às vezes, é comum que tenha um incêndio ali que começou de uma maneira natural. Mas isso ali é 2%, 3%, se a gente for levar em consideração. Por isso que a gente fala que 95% dos incêndios hoje, eles são criminosos. Tenente Viviane, quando você se depara com o cenário que nós estamos, com as imagens que nós acabamos de mostrar aqui, e você chega para abater esse fogo, e você vê lá um fósforo, você vê lá um isqueiro, você vê lá uma tocha, enfim, qual que é o seu sentimento? Então, além da expertise de combate à incidência florestal, eu sou um dos militares que é formado em perícia, incêndio florestal. Então, a gente consegue, sim, por mais que a gente, ali, o intuito é fazer o combate, evitar a perda de danos, a gente consegue, esses objetos que você citou, é recorrente a gente chegar no local e a gente já identifica que o incêndio foi criminoso. Através desses objetos e através, por exemplo, você chegou no local, a depender de onde o fogo esteja, a gente sabe precisar aonde ele começou. E aí você tem alguns elementos ali, características das árvores, o caule, como se deu essa propagação do incêndio, e aí a gente sabe se foi na beira da rodovia, se alguém passou, alguém colocou. E assim, é revoltante porque a gente se pergunta o que passa na cabeça do ser humano de passar num local, de colocar fogo. Isso aí é o que a gente tinha lá atrás. Há 10 anos atrás, a gente tinha muito trote. Até você conscientizar a população que quando você liga, que a gente desloca, às vezes a tua casa vai pegar fogo, o teu filho vai precisar e a gente vai estar numa ocorrência de trote. Hoje em dia, a população se conscientizou. Aqui em Vilena, praticamente do início do ano até agora, se você perguntar se a gente teve trote, eu vou falar, não, a gente não teve trote. Então, essa questão da queimada é a mesma situação. As pessoas têm que se conscientizar, eu te garanto que se as pessoas parassem de colocar fogo intencional e até mesmo de tentar ali ficar colocando fogo no lixinho, esses dias a gente teve, a gente fez uma, juntamente com a polícia, né, geralmente a gente dá a voz de prisão, que qualquer um do povo pode fazer essa manifestação de voz de prisão ao se deparar com alguém cometendo um delito em flagrante. E aí a gente sempre conta com a presença da PM, até porque como já é a finalidade deles, eles já vão, já conduzem essa pessoa e a gente faz o nosso serviço, que é conter as chamas. A gente fez uma prisão em flagrante esses dias, ano passado foi três, mas a gente também percebe que a população parece que, não sei se não está tendo as denúncias, ou até por estar desacreditado, ou simplesmente por essas pessoas serem rápidas, né, até porque você passou ali, você jogou alguma coisa e já propagou. Mas a gente faz um apelo, né, então se você vê aí, de repente, alguém, uma atitude suspeita, adentrando uma área de mata, de preservação, parando um carro, entrando para dentro, entre em contato, 190, 193, o próprio telefone da SEMA, também para fazer essa denúncia que a gente vai estar indo no local. E é interessante, sim, que a gente coiba e venha eliminar esse tipo de conduta aí da população. Eu sei que tem muita gente que tem câmera nas suas casas e que acabam pegando essas inflações. Isso também serve como prova depois de um tempo? Com certeza, serve como prova, sim, até para poder identificar, né, e estar tomando as medidas legais. É importante frisar que, assim, o que eu estou passando aqui não é que a população vai abordar a pessoa, nada disso. Se você observou que tem alguém com atitude suspeita, entre em contato. Eu tenho certeza que a polícia vai direcionar uma viatura, se o fogo já estiver ali se alastrando, a gente vai também, e se a gente conseguir chegar lá no local e tiver a pessoa, a gente já vai fazer a condução dela. Se não, isso aí serve como elemento. Digamos, a gente foi lá combater um incêndio, aí depois você se deparou, você viu, foi consultar as imagens, você viu que tem uma pessoa ali. Então, peço para estar indo na polícia civil, estar entregando essas imagens, e eles abrem um inquérito para estar apurando. Uma vez que é crime, nós estamos no período proibitivo, temos a lei florestal e temos esse decreto emergencial que está amparando aí as pessoas a estarem respondendo pelos seus atos. Tem gente que fala, ah, eu ligo, mas aí a SEMA não vem, o corpo de bombeiro não vem, a polícia ambiental não vem. Vocês recebem aqui no nosso município, em média, quantas denúncias por queimadas em terrenos aqui? Denúncia? Olha, todas as denúncias que a gente teve, a gente se dirigiu até o local. O que está acontecendo nos últimos dias? Isso não acontece, não é só com as queimadas, não. Vilhena é número um em acidentes de trânsito. Então, é comum que, às vezes, em um determinado momento, tenha três acidentes de trânsito. E a cidade hoje, Vilhena, nós contamos com duas unidades de resgate. E, inclusive, a gente até tem o auxílio da Prefeitura, nos deixa uma ambulância, é comum, às vezes, vocês veem o bombeiro dirigindo uma ambulância da Prefeitura. Que, como a gente tem muita solicitação e a gente não conta com o SAMU, então, é um suporte a mais para a gente dar para a população. Mas, digamos, às vezes, a gente tem três ocorrências de acidente no mesmo tempo. Aí, a gente pede a compreensão. Algumas vezes já aconteceu, a vítima fica ali aguardando. E não é por má vontade do efetivo, não é nada desse sentido. Então, infelizmente, isso também acontece com o incêndio. A gente está numa situação que a gente faz a triagem. Por vezes, a gente pergunta, a gente precisa saber se tem casa, se tem... A gente desloca o efetivo. Hoje, a gente tem o efetivo da escala ordinária, que são os militares que já são empregados diariamente. Nós temos uma escala extra, que é chamada a escala do DERSO. Isso aí é um investimento do governo estadual, que está desde o início de junho. Então, o que acontece? Eu escalo militares da folga. O militar está na folga, ele entra nessa escala do DERSO, e ele recebe para trabalhar oito horas diária, fora as 24 horas que ele trabalha. E quando a gente está com uma situação crítica, por ser militar, militar ele é diferente da CLT. Se a gente observar uma situação que precisa, você pode estar na tua folga, que você vai ser acionado, e você tem ali um tempo para você estar no quartel, se apresentar e a gente vai trabalhar. Então, se a gente não for, não é por má vontade nem nada. A gente tem aí o próprio Ministério Público Federal, que já fez o recomendado, que é a contratação de mais 450 brigadistas. Então, assim, chega num momento que a gente já não consegue mais atender as demandas, entendeu? Mas, na medida do possível, a gente está indo, está conseguindo dar uma resposta. Por vezes, a gente tem a fase do monitoramento, que, por exemplo, a gente fez o combate hoje. E essa localidade que eu fiz o combate hoje, ela, por necessidade de uma reignição, ela precisa que eu volte lá por mais dois ou três dias. Vão ficar tocos ali. Você vai jogar uma quantidade grande de água, vai apagar. Dá à noite, ali, umas quatro horas da tarde, a temperatura ameniza, apaga. No dia seguinte, quando dá oito, nove horas, a chama volta. E a gente tem que fazer esse serviço novamente. E, por vezes, agora, a gente não está conseguindo fazer isso de uma forma adequada, porque a gente já tem outras solicitações. Às vezes, a pessoa liga lá, não, mas a fumaça está incomodando. Gente, a gente sabe o quanto a fumaça incomoda. Mas não é que a gente não quer ir. Não é que a gente está lá no quartel sentado e não está querendo ir. É porque, de fato, a demanda aumentou muito. Tenente, quero agradecer a sua participação. E, para a gente finalizar, o que você gostaria de dizer hoje a todos os bilhenenses que nos assistem, nesse momento crítico que nós estamos falando em relação às queimadas, num momento que, além da conscientização, eu acho que precisa as pessoas realmente pararem, colocarem a mão na consciência e repensar todos os seus atos, porque a pessoa, num período desse, ainda continuar com a prática criminosa, não tem defesa, né? Com certeza. Então, assim, eu peço a conscientização da população. A população de Vilhena sempre nos auxilia. A gente tem o auxílio da Prefeitura, tem caminhões pipas que estão à nossa disposição, da Secretaria da SEMOSP. A gente tem um empresário, que, inclusive, eu tive uma reunião hoje com ele, que é o empresário e dono da Master, ele tem nos auxiliado muito com a questão do emprego da aeronave. Temos alguns empresários, fábrica de óleo, posto Miriam, às vezes a gente está lá no incêndio, às vezes a gente nem lembrou de acionar eles. Eles já chegam lá com os caminhões, já dão o suporte para a gente. E, assim, eu peço até perdão se eu, de repente, esqueci alguém, mas Vilhena sempre é muito solícito conosco, né? Para nos ajudar. A questão do clima está tão terrível, Peço até perdão, mas, assim, aí vocês imaginam uma pessoa idosa ou uma criança que... Uma pessoa que tem asma, uma pessoa que não pode... As doenças crônicas, né? Então, por isso que a gente pede a importância. Então, assim, eu só tenho a agradecer a população que tem, a sociedade civil organizada, sempre nos auxiliando, e pedir aí a colaboração e a conscientização dos demais. Questão de denúncia, a questão da compreensão, de, às vezes, nos acionar e a gente não conseguir ir de imediato. E é isso, gente. Presenciar qualquer atitude suspeita, liga, denuncia, que a gente vai estar indo. Nós queremos acabar com essa imagem, gente. É triste, é triste a gente acordar pela manhã e já ver aquela fumaça que toma conta da cidade. Isso se mantém durante todo o dia. Isso se mantém durante a noite. O modificador de ar, hoje, virou um acessório. Então, quem não tem, está sofrendo bastante. Isso, e eu vou até aproveitar o gancho para dar uma dica. Quem não tem, colocar toalhas molhadas nos ambientes, tá? Tomar cuidado. Às vezes, quem tem o hábito de colocar uma bacia, um balde com água, quem tem filho pequeno, evite isso, tá? Às vezes pode acontecer um incidente. Então, coloca toalhas molhadas pela casa, que ajuda, facilita bastante. Então, fica aí a dica para você também que está nos acompanhando e vamos evitar, vamos nos conscientizar que é somente assim que a gente vai ter boas imagens aéreas aqui do nosso município e que a gente, de uma vez por todas, elimine essa fumaça aqui na nossa cidade. Vou para um rápido intervalo e já eu volto com muito mais.